é guerreiros aquele termo até depois do fim foi atualizado olha essa pastilha e derreteu tanto que teve pedaço saindo para trás agora olha o quanto afundou afinou a parte metálica da pastilha ali o que aconteceu olha só quebrou até o pistão e travou o pistão certo então quando travou ele não retornou mais no que travou foi comendo 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 acabou com a pastilha com o disco tudo então vai ter que fazer a troca de pastilhas disco trocar esse fluido de freio trocar reparo da pinça desmontar essa pinça para ver se da troca de reparo certo a gente fazer uma análise do freio dessa caminhonete aqui show de bola guerreiros mas faz o seguinte que é mais detalhe desse serviço e tem um contexto de troca de óleo com turma tá já avançada mas tem mais detalhes sobre tudo isso vem comigo após a vinheta senhoras e senhores saltações aqui quem vos fala é o Netão falamos direto da guerra automecânica 4x4 de sinopis do Mato Grosso e vamos começar mais um BDA 4x4 BDA o seu canal de gabinetes classe A sim o seu canal preferido vocês viram aí guerreiros mais uma Toyota Hilux de uso brutal brutal você tem que achar que eu tinha que botar um capacete hein acho que eu tinha que botar um capacete hein acho que eu tinha que botar um capacete nesses vídeos aqui mas estamos com o boné vermelho da águia eu vou comprar aqueles que é para aquelas boinas de boinas verdes vou comprar aquele lá guerreiros vocês viram aí rapaz impressionante de como que a Hilux faça uns bocado apertado né mesmo mas vamos ver o seguinte vamos lá que o que vocês querem ver é caminhonete certamente que sim guerreiros olha aí e quando a caminhonete tá nessa posição com a bandeira assim né você olha assim favor meu a pátria amada Brasil verás que um filho teu não foge a luta show de bola né e eles olha isso aqui que eu vou mostrar para vocês cadê a pastilha cadê a pastilha cadê o freio cadê tudo falar disso sumiu tem outra dimensão tá no multiverso onde estará lá e pois então ele resolve a sorte que se mete andou que você tem uma base a subiu aqui aí que resumava uma lama desta magnitude obviamente ela deixou-se aquelas né que é o caso nessa pastilha deste lado que vocês viram chegou no ferro aí eu virei para lá para fazer o vídeo mostrando lá de lá não é isso mesmo bom então nesse caso que travou essa esse esse pistão e olha aqui olha aqui a melhorada para garimpar aqui em cima desse pediço em esse aqui porque a gente tava no Pará deve ter ouro aqui nessa terra em se brincar tem ouro aí ó se não der 10g eu chuto a bater em se não der 10g de de ouro eu chuto a bateia olha aí o rapaz e demais olha só isso aqui ó tá folgado aqui o semelho que o milionário mostrou ali a beleza guerreiros então aqui ó o milionário agarrado na orelha o frente tem que trazer até com o meu irmão né e como é que a gente suja gênio como que você fala que suja o gênio tem um mês que mais fez esse freio aqui ó e tá tudo vendadinho ó com as borrachinhas tudo suja gênio você acredita que tem um jornalista na internet que fala que aí não tem absolutamente nada que sujado eu quis sujar ele tem ele deve andar voando né com o carro dele não ele fala que de lavar isso aqui é picaretagem olha aí guerreiros há um mês que ele fala a verdade MG Freios certo um mês usando nesse local aqui ó nesse local aqui que vocês viram aqui olha a prova aí ó olha a prova aqui vamos lavar de novo agora vou montar não mas lá vai picaretagem né lá vai picaretagem não precisa não não pode lavar não né então que resolve aí vocês estão vendo aqui ó os defensores do Boris é impressionante como você fez o do bode aparece aí do Boris Barnes seu Boris Barnes tá aqui um mês trocado feito protocolo água agora tá sujo vamos lavar de novo beleza olha lá olha o que é barro em cima aí gente pelo amor de Deus rapaz e aqui deixa eu ver a quilometragem dela aqui hoje eu vou ver a quilometragem dela 200 282 não é raro né tá 2 milhões não tá certo 282.223 eu achei que tinha errado ali 282.280 mil guerreiros vamos fazer aquela conta redonda ficar fácil 280 mil estava aqui mesma coisa certo para o milionário começou a arrancar fora fazer o serviço lá ó tá vendo então guerreiros impressionante né então olha se fala que eu sou riduteiro que eu sou isso aqui no outro gente olha essa caminhonete aqui olha essa caminhonete olha aí não tô falando nada não tô mostrando tira suas conclusões aí o pessoal uma pergunta inteligente me fizeram até o porquê que as outras caminhonetes não aparece nesse regime brutal aí falei boa pergunta o que será hein que que as outras não aparece nesse tipo tal aqui você já viram alguma outra na brutalidade aí o que eu vi que foi umas triton umas triton eu ouvi então é s10 mas que eu vi pode que eu vi uso brutal mesmo foi triton s10 mas tipo assim de cada 10 caminhonete oito ralucos em uso brutal vamos falar a verdade não soltou eu tenho não sou nada isso aí é é fake news do dimas e até o cd concorda né cd é verdade então que vamos desmontar aqui agora vamos fazer a revisão e eu vou mostrar para você daqui a pouco 5 milionários terminar ali vou tirar a etiqueta da troca de óleo e eu vou mostrar vocês que metragem foi trocada beleza vamos lá começar então muito bem guerreiros começamos a desmontagem da pinça essa que ela tá quebrada né milionário olha lá opção quebrado aqui ó tira fora lava bem lavado e troca o reparo da pinça o reparo da pinça são essas borrachinhas aqui ó tem uma borrachinha aqui tem um horing em volta do pistão é uma guarnição da pinça ali ó beleza você faz essa troca do sistema e aqui na caminhonete eu vou mostrar para vocês o que que eu falei tá com 282 certo e deixa eu abaixar ela ó eu vou ver a pinça fora o qual é isso olha o disco aqui olha só e o disco chegou no pé meu amigo e vamos lá eu vou mostrar para vocês aí tá conversando com o cliente e ele falou que acho que trocou não tem certeza mas qualquer maneira ela está hoje com 282 mil certo 282 mil quilômetros rodados vou puxar a etiqueta ali pegar a etiqueta dela na troca de óleo da da água e automecânica para a gente ver o quanto E aí E aí eu acho que a gente também é nossa não foi trocado mesmo o que você quiser nós é não não aqui ó ó ó de qualquer maneira deixa eu ver essa etiqueta aqui tem uma etiqueta do nome de outra oficina aqui não vou mostrar né nada a ver E aí ó trocado com 269 e a próxima troca era com 273 óleo para 5.000 3.000 quilômetros 4.000 quilômetros na verdade é dois menor para 275 bom então segundo essa etiqueta aqui foi caro com 269 agora tá com 282 e aí se olha do 13.000 quilômetros a beleza que isso eu te olha aí e aquela outra oficina ali colocou esse óleo para e esse óleo aí para e o cara errou ele tem só ele para 4.000 ali dois menor para 273 da 4.000 mas eu acredito que ele queria colocar para 5 e aí o 73 então mas qualquer maneira para 5.000 tá com 13.000 quilômetros rodados beleza vamos fazer essa prova total ali tudo show de bola bom então guerreiros aqui está o milionário errado na orelha e vamos fazer uma picaretagem aqui agora tá vamos lá vai se frio traseiro tá não vai trocar certo não será trocado mas tá aí ó vamos picarete aqui o cliente lavando ele tá bom mas eu não vou cobrar não tá é cliente da oficina já fez o serviço da outra outra vez tá fazendo a revisão grande vou lavar na cortesia aqui tá os defensores do Boris Barnes e agora quebrar a cara né é tá certo e portanto guerreiros vamos lavar aqui o milionário já tá se preparando para agarrar na orelha e na frente vão fazer que vocês viram pastilha disco pinça o colamento da manga do semieixo ali óleo e filtro do motor olha aqui antes do protocolo águia falar e aí dá para ver um diferencinho né então tá depois a gente confere depois do protocolo águia e aí Música Guerreiros Literalmente dá pra puxar de inchada A terra que caiu de cima aí Netão, por que vocês não levaram pra lavar? Netão, eu não entendo As minhas vistas sensíveis Se irritam de ver essa terra Netão, aqui Só de ver me irrita, vou parar de ver o vídeo agora Então para meu filho Vai assistir show da Xuxa, vai Vai assistir os ursinhos carinhosos, vai Vai assistir meninas super poderosas, vai Que demais Aqui nesse canal, antes de tudo Somos forte Guerreiros, a caminheta chegou com a roda travando Pegando fogo, quanto aí milionário, como é que chegou aqui? Só no ferro Aí o cara quer que vai pro lavador e volta Eles acham que a vida é... Chegou aqui na marra É, meu filho chegou aqui na marra Que tem travando Sendo faísca aí Entenda Beleza? Então agora Vamos jogar no aterro isso aí Vamos fazer uma terraplanagem Vamos fazer uma terraplanagem em algum lugar aí Garimpar um pouco também E aí a gente A gente faz o serviço Beleza, guerrilos? E aí milionário soltando o óleo do motor Aquele serviço Top Gun E aqui na traseira Olha só Não acredito O milionário picareteou aqui, gente Olha aí Olha só Passou até uma graxinha branca aqui No regulador Olha só Ah, eu não acredito que tiveram uma dessa Não acredito nisso Olha Lavou os dois lados Graxinha branca Picaretagem só que não Picaretagem só que não Primeiro de tudo Adoradores de Bordes Bordes Cortesia Cortesia Então gente Cuidado na internet Cuidado Cuidado Tem cara aí Que falou que você vai economizar Você acredita, né? Falou Por exemplo Quantas pessoas compraram aqueles Eco Power da vida De economizar combustível Cartão que ionizava a gasolina Quantos compraram aquilo? Pagando Não Aquela mangueirinha Com jiclé na frente Se ligaram ali Com combustível Pagaram naquilo Mil reais O Boris Boris falou alguma coisa sobre aquilo? Eu não sei Não vou falar que ele não falou Mas eu não me lembro Eu também não acompanhei Mas aquilo gente Era uma mangueirinha de combustível Um conector universal Um jiclé na ponta Uma coisa mais simples do mundo Só pra queimar bomba de combustível E vendeu Gente Eu lembro daquilo Vendeu Um monte de gente instalou E um monte de gente falou Que economizou Tá? Tá bom Tá bom Cadê isso? É que nem o O farol dos bitcoins aí Mais um escândalo de bitcoins Envolvendo esses farol de bitcoins aí Quero que o pessoal quer ainda mexer com isso Gente Vai se aperfeiçoar Invista em cursos De perfeição Na sua profissão Invista na sua profissão Invista naquilo que você faz Melhora o seu ambiente de trabalho Pra que tenha mais recurso financeiro De retorno Invista no seu negócio Larga a mão de bitcoin Poxa vida Larga a mão de Boris Barnes Olha lá Muito bem guerreiros Aqui na Hilux Branca De uso brutal Olha o detalhe aqui Do semieixo Tá vendo? Vamos trocar o semieixo Vamos colocar esse nosso aqui Padrão original E olha o detalhe ali Do defeito Vem aqui Tá vendo o sulco aí Olha o olho da trava Cadê a trava? Sumiu E olha o óleo que tava no diferencial Então ó Olha a trava aí agora Olha a trava aí Tá vendo ela do sulco aí? Então semieixo novo Retentor novo E claro A troca do óleo Do diferencial dianteiro Olha lá Olha aí Olha o retentor velho Ali no chão Show de bola Né guerreiros? Então é isso aí Então vamos colocar um semieixo novo Ó semieixo novo Ele vem com a porca E com a trava-aranha Né milionário? Tudo né? Olha lá guerreiros Padrão original Guerreiros ó Vem com a trava-aranha E com a porca Certo? Você coloca aqui E coloca uma cupilha grande aqui Ô uma dica de ouro tá? Quando você tira da caixa Ele tá assim ó Quando você tira lá da caixa Tá desse jeito aqui ó Obviamente tá assim Pra trava não cair Entendeu? Tá assim pra trava não cair Mas na hora que você vai montar no carro É montado desta maneira aqui É ao contrário A ordem de montagem Deixa eu mostrar pra vocês ó Primeiro vai a porca Primeiro vai a porca Depois vai a trava-aranha Em cima da porca Travado aqui Aí você trava aqui na trava-aranha Nesse buraco aqui ó Certo? Aí a trava-aranha vai ficar ali ó E você passa uma cupilha Beleza? Vai essa dica aí tá? Ela fica só aqui atrás Só pra transporte Pra não perder a trava Porque tem galera que põe atrás Lembra aquele Aqueles W4? Isso é até um vídeo Guerreiro Do mecânico mais porco do mundo Ele fez disso uma vez ó Esse vídeo aqui ó Ele montou a trava-aranha Por trás da porca E o mais bizarro É que o cliente falou Que tudo bem Tava montado Não ia cair Beleza? Então guerreiros ó Trava-aranha velha Cupilha velha E a porca velha ó Agora vamos colocar tudo novo aqui Com a nossa peça O padrão original Que marca que é né Então a marca é Trocando e reparando da pinça Guerreiros É interessante demais A Interessante não Imprescindível Não é interessante É obrigatório A limpeza Aqui Do Compartimento Onde retém o fluido de freio Certo? Aqui a gente tem uma Uma escova Certo? Daquele talento ali Vai lá Olha só De leve Para não cumprir a peça É só para tirar a sujeira Entendeu guerreiros? Não desbasta Só Faz tipo Vamos dizer assim Grosso modo assim Um polimento Entendeu? Faz um polimento na peça Limpa bem limpo E monta o reparo novo Beleza? MG Freios Reparo MG Freios Eu disse para vocês Que a MG Freios Uma indústria brasileira Toca a linha Compressa de peça de freio De alta qualidade É verdade Guerreiros Beleza? É isso aí Muito bem Guerreiros Olha aí Disco de freio Tem alguém Fazendo barulho ali Bacilha Disco Reparo da pinça Vocês viram MG Freios Certo? MG Freios E aqui Semi-eixo novo Padrão original Já foi fechado Está pronto Aqui Como eu já falei Para vocês Está prontinho Beleza Guerreiros? Está naquele style Aqui na traseira O freio Só foi limpo Fizemos aquela limpeza No freio traseiro Aqui Botou a campanha No lugar Show de bola Amortecedor Estava estourado Acho que até esqueci De mostrar para vocês Estava estourado Estou no rotecedor E aqui Olha lá Rotecedor estourado Vamos fazer a troca Beleza? Guerreiros Show de bola Show de bola Olha só Que você da caminhonete Olha aí Tudo isso Olha que caminhonete Invocada Essa aqui Guerreiros Guerreiros Essa caminhonete Que é para fazer agora Terminar agora No almoço O cliente já está Com pressa Ele já está lá No sofazinho O grande sofazinho Nossa Ele já está lá No sofazinho Esperando Ele pediu Consegue terminar No almoço Para mim Falei Vamos terminar Beleza? Vamos terminar Então é isso Guerreiros Show de bola Olha aí Pequeiro de treio Peito de ar Limpo Olha Pegaço limpo Está vendo? O outro pedaço limpo Ali também Show de bola Show de bola Força tarefa Águia Aqui Os chocolatinhos Do BDA Milionário E muso Um em cada Cada roda Cada lado O cliente Tem necessidade Do tempo dele E aí Não deu para a gente Fazer aquela Emperequetada No serviço Lava a roda E coisa Não precisa Não precisa Monta as peças Para mim E isso Me solta Na ladeira Beleza Mas ainda assim O pessoal está Batendo a roda Tirando excesso De barro Está vendo ali Tirando excesso De barro Aqui Tirando excesso De barro Lá Olha o que é Barro na caminhonete Show de bola Sangrou Sangrou Buscando de freio Nota 10 Nota 10 Portanto guerreiros Existem diversos fatores Na proteção do serviço Entendeu Tempo do cliente Disponibilidade O que ele quer fazer O menu de serviço A gente oferece Serviço É isso O piloto Isso se tira Isso se coloca Então tempo Disponibilidade O menu de serviço O cliente escolhe Ele sabe exatamente O que quer fazer E o cliente É cliente nosso Então ele já sabe Em breve faremos Uma grande revisão Aqui Inclusive no óleo De câmbio automático Ele reclamou Que está dando Um soquinho Na hora da troca Uma demora Na troca Aí ele falou Que vamos organizar Para fazer uma grande Troca de fluidos Nela Beleza Guerreiros Mas agora Ele tem que voltar Para a fazenda A gente está na correria Não pode parar Então está pronto O que a gente fez Freio Montedor Semi-eixo Isso está pronto E o óleo do motor Está pronto O resto agora Vamos agendar Beleza E o milionário Vou fazer barulho Aqui Tem que trabalhar Não podemos parar Então vou me afastar Um pouco Para encerrar Mais um vídeo Do VDA O seu canal De caminhonete Que eu vou afiar Sim Caminhonete do pau Ali Até botei Meu boneco cromado Boné cromado Meu boneco camuflado Beleza Vai indicar Que ali é uso Militar Águia Automecânica 4x4 Respeito por você Respeito por sua caminhonete Até o próximo vídeo Se Deus quiser E aquele abraço